Fala pessoal, nos últimos dias eu recebi aqui no canal alguns comentários da galera pedindo para eu fazer um vídeo sobre como criar um controlador mobile. Pensando nisso, vamos aprender como fazer isso passo a passo no vídeo de hoje. O elemento presente em boa parte dos jogos mobiles é justamente esse controlador redondo aqui. Arrastando o dedo sobre ele, podemos mover nosso personagem. Normalmente temos dois na tela, um para mover o personagem e outro para rotacionar a câmera. E boa parte da galera acredita que é muito difícil fazer isso, mas na verdade é justamente o contrário. É bem simples fazer um controlador desse e de forma profissional ainda. Sem mais enrolação, vamos lá. Eu estou com um projeto aberto aqui na Unity e para adiantar eu já criei um cenário simples aqui e coloquei um personagem na cena. Eu baixei eles na Asset Store da Unity. Os links estão aqui no material na descrição do vídeo. A primeira coisa que vamos fazer é colocar um componente de Character Controller no nosso personagem. Vou configurar ele rapidinho aqui. Ok. Esse componente permite a gente controlar e mover o personagem de forma simplificada. Vou adicionar também um componente de Animator. E vou fazer um Animator Controller, que é um controlador de animações aqui na Unity. Colocar também o Avatar. Estou fazendo essa parte mais rápido, pessoal, pois ela não faz parte do tema do vídeo. Se vocês tiverem dúvidas em alguma coisa, se inscreve aqui no canal e assiste os vídeos. Eu tenho vídeos falando dessas outras partes também. Meu sistema de animação é bem simples. Vai ter uma animação do personagem parado e outra dele se movendo. No pacote de personagem que baixei, vem junto algumas animações. Vou colocar aqui uma animação do personagem parado. Será a animação padrão. E outra dele se movendo. Vou criar um parâmetro aqui no Animator booleano, chamado andar. Se andar for verdadeiro, eu quero que a animação de movimento seja tocada. Caso andar fique falso, eu volto para a animação do personagem parado. Beleza. Os preparativos básicos já estão prontos. Agora vamos aqui na hierarquia. Clicar com o botão direito. E o I. E vamos escolher Image. Vamos fazer os controladores. Em ponto de encoragem, vou escolher essa opção de inferior esquerda. Posição X, vou colocar 250. Posição Y, 200. E na escala, vou colocar 200 por 200. No componente de Image, vou colocar esse sprite de botão que eu tenho aqui no meu projeto. Vou colocar a coloração preta. E reduzir a opacidade. Dessa forma. Essa imagem será o background do nosso controlador. Estou deixando essa imagem e os demais recursos aqui no material do vídeo. Vocês podem baixar pelo link da descrição. Vou renomear esse objeto, vou chamar de background esquerda. Vou agora duplicar esse objeto. E na escala, vou colocar 70 por 70. Vou tirar a transparência. E renomear o objeto para controlador esquerda. Basicamente, o que eu tenho que fazer agora é duplicar esse joystick para a direita também. Vou selecionar meus dois objetos. Copiar e colar. Vou alterar meu ponto de encoragem. Colocar esse daqui. Posição X, menos 250. E posição Y, 200. Beleza. Vou só renomear eles na minha hierarquia. Se eu der play aqui na minha cena, vejam que está tudo estático. Até o momento, não está acontecendo nada. Agora vamos aqui em Window, Package Manager. Vamos marcar a opção de Unity Registry. E vamos pesquisar por Input. É esse pacote aqui. Input System. Vamos clicar em Instalar. Esse Input System é um novo pacote de entradas da Unity. Ele simplifica e aperfeiçoa essa parte de Inputs. Ele é um pacote excelente. Eu tenho um vídeo falando só desse pacote aqui no canal. O link dele está aqui na descrição do vídeo. Agora vamos criar um novo Input Actions no projeto. Clico com o botão direito. Create. E vamos escolher Input Actions. Vou chamar de Entradas. Vou dar dois cliques para abrir. E aqui temos o painel onde configuramos nossas entradas. Aqui em Action Maps, vou clicar no Mais. Vamos chamar esse mapa de Jogador. Por padrão, já é criado uma nova Action para mim. Eu vou renomear ela para Mover. E aqui Action Type, vou alterar para Value. E na opção de Control Type, vou escolher Vector 2. Basicamente, estamos falando que essa ação de Mover retorna um valor em formato Vector 2. Ou seja, valores de eixo X e Y. Perfeito. Agora, abrindo essa opção, temos aqui o Binding. Vamos em Path e vamos escolher o tipo de entrada que será aplicada nessa ação. Vou na opção de Gamepad e vou escolher Left Stick. Ou seja, apertando os Sticks de um controle, será retornado esses valores de Vector 2. Mas vamos migrar para a Toast logo logo. Vou criar uma nova Action. Vou aqui no Mais. Vou chamar essa Action de Girar Câmera. Action Type, Value, Control Type, Vector 2. Basicamente, será a mesma configuração. Só que aqui na opção de Bind, vamos escolher Gamepad, Right Stick. Agora eu vou na opção de Save Asset. Vamos marcar a opção de Generate C Sharp Class e Aplicar. Pronto. As entradas estão mapeadas. Agora vamos configurar a câmera do jogador. Para isso, vou baixar um pacote chamado Cinemachine, que é um controlador dinâmico e poderoso de câmeras aqui na Unity. Eu vou aqui em Window, Package Manage e vamos pesquisar por Cinemachine. Vou clicar em Instalar. E agora vou em Game Object, Cinemachine e vou criar uma Free Look Câmera. Esse objeto irá controlar os movimentos da nossa câmera. Veja que inclusive ela já mudou de posição. Vamos inicialmente configurar os campos de Follow e Look At, que é basicamente para onde queremos que a câmera fique apontada. Como estaremos fazendo o controlador em terceira pessoa, eu quero que a câmera fique virando mais ou menos sobre os ombros do personagem. Para isso, eu vou voltar aqui na minha cena. E dentro do personagem, vou criar um novo objeto vazio e vou chamar esse objeto de Look At. Vamos posicioná-lo mais ou menos sobre os ombros do personagem, que é mais ou menos aqui, na posição Y 1.5. Vou selecionar minha Free Look Câmera e agora vamos definir esse objeto nos campos de Follow e no campo de Look At. Vejam que minha câmera já é posicionada em terceira pessoa. Vamos fazer algumas configurações aqui no Cinemachine. Primeiramente, aqui em Orbits, eu vou escolher o World Space. Será aberta essa opção de Reading. Vamos alterar aqui também para essa última opção. Não vou entrar em detalhes no que significa exatamente cada configuração dessa, mas basicamente estamos falando para a câmera não rotacionar automaticamente junto com o personagem. É para ela apenas acompanhar o movimento. Com isso, ela só rotaciona se dermos o comando. E aqui nas opções de eixo X e eixo Y, vamos deixar desmarcado a opção de Inverter. Aqui já está. Eu vou desmarcar também aqui no eixo X para o movimento não ficar invertido. Aqui nessas configurações, também podemos mexer na sensibilidade do movimento, mas vamos deixar da forma que está no momento. E para vincular o funcionamento da Cinemachine com o nosso Input Action, vamos descer, vamos em Add Component e vamos adicionar um componente chamado Cinemachine Input Provider. E aqui na opção de XY Access, vamos clicar aqui e vamos escolher a Action que criamos. No caso, será essa daqui. Jogador barra girar câmera. Pronto. Desse jeito, se a gente tiver um controle conectado aqui, podemos mover o stick direito e a câmera irá se mover junto. Mas queremos que isso aconteça com o toque na tela. Para isso, vamos selecionar esse stick de imagem aqui dentro do meu elemento de canvas e vamos adicionar um novo componente nele, chamado On Screen Stick. Em Movement Range, vou colocar como 100, que é o raio de movimento desse stick na tela. E aqui em Ctrl Path, vamos em Game Pad, Right Stick. Da mesma forma que a gente escolheu lá no nosso Input Actions. E com isso, pessoal, vou dar play aqui para vocês verem. Já vai estar funcionando o nosso sistema de giro de câmera. Se der algum erro, como deu aqui embaixo no meu, basta a gente clicar aqui no objeto Event System e clicar nessa opção de substituir o nosso Input System para o modelo novo. Com isso, já resolve. Agora vou dar play novamente e vejam só. Vou mover o meu stick com o mouse. E olhem só, eu já consigo mover e controlar minha câmera pelo toque. Bem interessante. Até o momento, o stick da esquerda não serve para nada. A gente não consegue mover o personagem com ele. Vamos fazer essa parte agora. Vou clicar no personagem e vou adicionar nele um componente chamado Player Input. Aqui em Actions, vamos escolher nossa action de entradas. Vou arrastar para o campo. Beleza. Default Map, vou escolher o mapa jogador. Em Behavior, vou marcar a opção Invoke Unity Events. E agora vamos aqui em Events, Jogador. E vejam que aparecem aqui nossas duas actions. De mover e girar câmera. Estão em formato de Unity Events. Inclusive, se você não entende muito sobre Unity Events, eu também tenho um vídeo detalhado falando só disso. Tá aqui na descrição também. Basicamente, colocamos aqui um script e escolhemos um método para receber os dados da nossa action. Por exemplo, se arrastarmos o joystick para cima, é retornado para o método x igual a 0, y igual a 1. Se arrastarmos para a direita, retorna x igual a 1, y igual a 0. E assim por diante. E no método que escolhermos aqui, é feito o processamento desses inputs. Eu já tenho um script de movimento pronto que eu criei para adiantar. Lembrando que eu estou deixando o link para baixar o material desse vídeo aqui na descrição. Lá tem o script e a explicação de cada parte do código. Então, não deixa de baixar e estudar ele. Vou descer, vou adicionar aqui o script de movimento ao meu personagem. É esse aqui. E dentro da minha input action, vou voltar aqui em eventos. E aqui no evento de mover, vou clicar no mais. Pegar meu script de movimento e arrastar para esse campo de objeto. E aqui na function, vamos no script de movimento e selecionar esse método aqui. Mover personagem. Agora, eu vou clicar no meu controlador da esquerda. Vamos aqui. Controlador da esquerda, que é esse image aqui. Vamos adicionar o componente dele de on screen stick também. Raio do movimento, vou colocar sem. E no control path, vou escolher gamepad, left stick. Agora, vou dar play e vamos testar. E com isso, pessoal, acabamos de criar joysticks mobile de forma simples e profissional. Fazer esse conteúdo de forma gratuita aqui, dá um bom trabalho. Então, tudo que eu peço é que você se inscreva no canal, deixe o like. E se puder, compartilhe esse vídeo com toda a galera que conseguir. E para você que chegou até aqui, vale lembrar que a sensibilidade do joystick pode variar de acordo com o frame rate, que é a taxa de FPS. E para corrigir isso, eu deixei aqui no material da descrição um script simples que normaliza isso. No material está todas as instruções. Então é isso e até o próximo vídeo. Valeu!